O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Associação Amigos do Bem informa que devido a chuva, o brechó entre amigos que seria realizado na Caixa d'Água na Praça Rui Barbosa está cancelado. O evento, que já é realizado há bastante tempo pela Associação, tem como principal objetivo proporcionar a proteção dos animais de rua com trabalhos educativos e de conscientização. Conforme a Associação, o evento será transferido para o próximo sábado 11 de novembro. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.